Aí entrei aqui assim, já foi o maior, aqui eram os melhores, não, porra, caralho, porra, não adianta você que eu não vou falar mais porra nenhuma. Frequentei quase todos os puteiros que a humanidade conhece. No mês de outubro ou novembro de 1952 que eu estive aqui. Na verdade, eu tive a minha primeira experiência sexual foi aqui, nesse quarto. Aquele tempo não tinha muito boquete, não tinha muito oral, anal, essas coisas, não tinha não, entendeu? Por que era? Não tinha, era papai e mamãe mesmo. Aí eu olhei a espada na minha cara e falei assim, é a primeira vez? Eu falei assim, claro que não. Aí eu fiquei mantendo a pose, não sei o que, e aí eu fiquei freguês, cara. Você permanecia uma hora para o seu deleite. A prostituta tem prazer com clientes? Tem, às vezes acontece acidente de trabalho. Certas coisas que a gente não esquece, viu? Os quartos por onde a gente vai passando. Então é isso, pronto. Sim, senhor. Pronto. Vamos olhar, conta a história. Vai contar uma história aí? Da casa obra? É, a história da casa obra. Tudo que só se houver sobre a casa obra. É que ele está emocionado, porque a tia Laura era muito amiga dele. Entendeu? Então fala aí qualquer coisa com você, né? Eu acho que eu falei, é, aquele negócio do Minas, que veio o caminhão, né? Veio cheio de meninas. Já falei com você. E você fala outra coisa também, fala isso também, fala com você e veio. Você viu mais que eu. Você viu mais que eu vou fazer isso também, fala com você e veio. E você viu mais que eu vou fazer isso também, fala com você e veio.